E aí galera, gravar um vídeo aqui hoje falando sobre o que comprou o Cacique do ano, a nova aquisição do canal, o posto de revelação, o posto de revelação do canal, levar ele hoje para a cidade galera, já foi mesmo, agora eu não vou forçar ele muito não para não sentir mim, já que está corvo já mesmo, esperamos um dia mais para andar mais né, na hora que eu estiver indo galera, eu gravo um pedacinho para vocês, é isso aí. Andar só uns 30 dias por mês está bom. É, então a viagem é 30 dias por mês lá para o Mato Grosso mesmo, só para comer o desejo dele para ver se ficar mais, é isso aí galera, esperando eu voltar com o vídeo. E aí galera, voltei com o vídeo, estou indo embora com o Cacique, gravar um pouquinho aqui, depois na hora que eu for soltar ele lá no outro passo eu gravo galera. E aí galera, não vou gravar muito não, porque ele não é mancha de boca ainda, vou ir ajeitando ele um pouquinho para o caminho, na hora que chegar lá eu gravo, falou amigos, cortei com o vídeo aí galera, gravar um pouquinho andando nele aqui. vai ver se é bom galera, vai ver se é bom galera, vai ver se é bom galera. E aí Galera, eu tô chegando aí Acho que não vai dar pra gravar Vou gravar aqui Vai ser pro vídeo, galera Se vocês gostou, deixa o like aí, se inscreve Ativa o sininho de notificação Se não for inscrito, se inscreve aí Pra ajudar, viu E bora bater os 20 mil Falou, galera Fui com Deus